Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia Feltz, pra quem não me conhece ainda. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a montar a joinha de unha, que é muito linda, né gente? Eu sempre falo se as gringas usam, a gente usa também, que eu acho muito lindinhas as joias. Não sei mais fazer minhas unhas normais, confesso, tem que ter joia, tem que ter carinho, tem que ter alguma coisa, um brilho. É verdade. A minha amiga Vanessa tá aqui, diz ele assim, com a cabeça. Não dá mais pra fazer normal, então eu vou ensinar vocês a fazer só joinha de unha. E eu já mostrei pra vocês como que eu faço uma misturinha pra dar brilho, não deixar a joinha ficar fosca, a parte douradinha não ficar fosca. Então é só vocês assistirem, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, se vocês não assistiram ainda. E vamos lá montar essa joinha. Pra montar a joinha nós vamos precisar de pedrinhas, pode ser assim, extraizinhos também, correntinha de bolinha. Aqui tem algumas outras pedrinhas também que eu comprei no AliExpress, eu vou deixar o link aqui em cima, se vocês ainda não viram o vídeo. E no vídeo tem todos os links dessas pecinhas que eu comprei. Além disso, nós vamos precisar de um pedacinho de plástico mais durinho. Esse aqui é um pedacinho de pastinha L. Vamos precisar de base. Dessa misturinha aqui que eu já ensinei vocês a fazerem também, eu vou deixar o link aqui em cima. Que é a misturinha pra ajudar a parte douradinha, as bolinhas caviar não escurecerem. Vamos precisar também de água. Um potinho pra gente misturar água com cola. Eu vou usar cola branca, essa daqui. Qualquer cola branca. E nós vamos precisar de palitinho de dente. E esse palitinho, se você tiver, que é bom pra pegar o extraiz. Esse aqui foi bem baratinho, gente. É em lojinha de biju. Foi, eu acho, um real. É bem baratinho. Nós vamos começar fazendo uns quadradinhos com a base aqui pra montar uma base mesmo. Pra gente fazer a joinha em cima. Então a gente só vai vir com a base e fazer uns quadradinhos onde a gente vai montar a joinha em cima. Só uma quadradinha pra gente montar a joinha em cima. Passa uma camadinha bem generosa que aí ele vai formar uma película depois pra gente poder retirar. E agora a gente vai deixar secar. Enquanto seca, a gente vai pegar um potinho pequenininho. Colocar um pinguinho de cola. E vamos colocar um pouquinho de água também. Pra deixar essa misturinha mais raminha. Vamos ir com palitinho e mexer. Essa misturinha aqui, ela vai servir pra gente colar os extraizinhos. A gente pode até colar com a base, só que alguns extraiz ficam escurinhos. Então é melhor fazer essa misturinha mesmo. E eu vou montar essa joinha com vocês. Mas eu vou deixar outras opções de joinha lá no blog. Fotinhas pra vocês se inspirarem, tá bom gente? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Com a minha base já sequinha, a gente pode começar a montar a joia. Pra essa joinha, eu vou usar esse chatãozinho aqui. Vou usar extraizinhos também azulzinho. Caviarzinho, que ele vem assim, tirinha. E eu cortei com seis bolinhas. E vou usar caviar soltinho também. Ó, tá aqui o quadradinho que a gente fez. E nós vamos começar colocando a pedrinha maior no meio. Pode colocar bastante colinha. Eu vou usar a pedrinha maior no meio. E agora com a joinha montada, a gente vai deixar secar até a colinha ficar toda transparente. E agora a gente vai vir com a camada bem generosa da nossa misturinha. Vou sair em cima da nossa joinha. Além dela evitar que fique fosca, ela dá mais brilho. Lembrando que eu vou deixar vários modelinhos pra vocês se inspirarem lá no blog. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E está prontinho a nossa joinha. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até a próxima.